Bom, vou falar um pouquinho sobre Santa Tereza. Eu já tinha ido para Costa Rica duas vezes e não conhecia Santa Tereza. Vou te dizer que lugar. Fiquei realmente muito impressionada positivamente com aquela pontinha sul daquela península, que é um paraíso particular. Então, a gente tem algumas ondas ali que são El Carmen, Santa Tereza e Playa Grande. Eu acho que seriam os beat breaks mais constantes ali daquela região. Uma onda fácil. Então, como eu já disse, é um fundo de areia. Uma onda propícia para iniciantes e intermediários. Uma onda muito constante, mesmo com pouca ondulação. Eu peguei meio metro todos os dias. Não peguei um dia flat, flat de falar não tem surf hoje. Uma onda que eu recomendo muito para quem quer iniciar no surf, porque tem muitas escolinhas ali. Então, uma viagem legal para você fazer de casal, por exemplo, e de repente a sua namorada não surfa. E você pode colocar ela numa aulinha ali, que ela vai se divertir demais e pode aprender a surfar de uma forma muito, muito verdadeira, assim. Porque eu vi escolinhas muito legais ali naquela região. A gente ficou hospedada no Hotel Santa Tereza, que fica bem perto ali da Praia de El Carmen, quase um pé na areia. Um hotelzinho bem gostoso, super confortável, com uma logística muito legal, perto de café, restaurante, bem pertinho da praia. E você demora mais ou menos uns 15 minutos para atravessar essas três praias que eu falei agora, que é o Carmen, Santa Tereza e Playa Grande. O que eu achei bem legal também dessa região, mesmo eu dizendo que é uma onda mais pré-iniciante, é claro que ela é uma região que pode receber uma ondulação maior, como aconteceu na minha viagem. No último dia, a gente recebeu uma ondulação de uns seis pés, assim, foi a maior onda que eu peguei. E aí, aí a brincadeira começa, porque aí tem uns beat breaks muito, muito bons, com fundos de pedra, que tem uma onda muito lisa, muito perfeita e que abre demais, porém precisa de uma ondulação maior. Então, temos o beat break ali, numa ondulação pequena ali do dia a dia, para fazer o surf do dia a dia. Uma onda muito recomendada também para longboards, vi muito longboard ali, uma onda bem gostosa para quem surfa de longboard. E se você der a sorte de pegar uma ondulação maior, você vai surfar beat breaks com potência ou alguns point breaks com uma onda muito extensa e muito perfeitinha. Então, uma viagem 100% muito surf. Além do surf, Santa Tereza é uma região que tem cachoeiras, a cachoeira de Montezuma. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi, sem dúvida nenhuma, ali na Costa Rica. Uma queda d'água gigante, com um poço maravilhoso para nadar. Isso porque a gente chegou só na primeira queda, uma trilhazinha de uma meia hora. São mais três quedas, então é uma trilha que você pode demorar até duas horas para fazer, para ir visitar essas três quedas. Então, recomendo tirar realmente um dia para fazer esse passeio, porque é um lugar lindo, maravilhoso. E o mais legal disso foi que você tem duas opções. Você pode ir de carro até a entrada da trilha, da cachoeira, ou um passeio incrível de quadriciclo que a gente foi margeando, indo para praias secretas, onde você só chega de quadro mesmo. Lugares maravilhosos que a gente conheceu ali. Então, recomendo essa trilha. e também de quadriciclo. Para fechar essa história sobre Santa Tereza, eu também vi uma coisa muito legal ali, foi algo que me chamou muito a atenção, que eu vi muitos grupos de mulheres, assim, muitas mulheres viajando em grupo, de três, de quatro, de cinco amigas. Então, isso para mim transparece que é um lugar seguro. Então, quando eu vejo muitas mulheres sozinhas viajando, me passa uma segurança, assim. Então, é uma viagem muito legal para fazer entre amigas, seja para quem surfa, para quem não surfa. Como eu disse, é um surf bem para todos os outros níveis. E uma outra vibe que eu senti muito forte ali, em Santa Tereza, é um lugar muito voltado para a prática de yoga e meditação. Então, muitos hotéis têm espaços para a prática de yoga. Você consegue contratar e participar. Tem muitos estúdios de aulas de yoga. Eu senti muito essa vibe, assim, de Santa Tereza, o que deixa o lugar ainda mais acolhedor, assim, muito mais especial.